Ressolveu doce de amor e paixão e se ouro a gente Embriagou de emoção e a nossa razão enlouqueceu Eu me droguei nos seus beijos, foi tanto desejo entre você e eu Meu Deus, viciei no teu corpo e você no meu Nos meus lábios deixou o seu batom, os seus dedos por baixo do entretom Quando tocam minha pele, entrei em alucinação Sou dependente desse amor, eu confesso me viciei Desde a primeira overdose de amor que eu tomei Mas como é bom se devedar, engoidecer, se viciar Enlouquecer quando é paixão que faz alucinar Mas como é bom se devedar, engoidecer, se viciar Confesso amor, sou dependente por te amar É sobre a dose de amor e paixão e se ouro a gente Embriagou de emoção e a nossa razão enlouqueceu Eu me droguei nos seus beijos, foi tanto desejo entre você e eu Meu Deus, viciei no teu corpo e você no meu Nos meus lábios deixou o seu batom, os seus dedos por baixo do entretom Quando tocam minha pele, entrei em alucinação Sou dependente desse amor, eu confesso me viciei Desde a primeira overdose de amor que eu tomei Mas como é bom se devedar, engoidecer, se viciar Enlouquecer quando é paixão que faz alucinar Mas como é bom se devedar, engoidecer, se viciar Confesso amor, sou dependente por te amar Mas como é bom se devedar, engoidecer, se viciar Enlouquecer quando é paixão que faz alucinar Mas como é bom se devedar, engoidecer, se viciar Confesso amor, sou dependente por te amar Mas como é bom se devedar, engoidecer, se viciar Enlouquecer quando é paixão que faz alucinar Mas como é bom se devedar, engoidecer Mas como é bom se devedar, engoidecer, se viciar Mas como é bom se devedar, engoidecer, se viciar Mas como é bom se devedar, engoidecer Mas como é bom se devedar, engoidecer